A proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades, será tema de debate no Senado nesta semana. O relator da matéria, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, conseguiu mais de 44 assinaturas para o calendário especial, que prevê a marcação de uma data de apreciação e até mesmo a redução das sessões para discutir o assunto. Mas alguns senadores, como o ex-presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB, já se posicionaram contrários ao fim do foro privilegiado. O argumento daqueles que são contra o fim do foro privilegiado é o de que os políticos serão perseguidos pelos juízes de seus estados. De todo jeito, se a pessoa cometer o crime, ela vai responder. Não importa se na primeira instância está. E o tempo certo, a preocupação é com relação ao seguinte, amanhã um juiz amanhece atravessado e resolve, vou mandar afastar o presidente Temer. Então a gente não se trata de pessoalizar. Ah, vou afastar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo muita gente querendo essas coisas. Eu assinei para que tramite, para a gente fazer a discussão aqui, mas eu fico com essas perguntas que eu quero colocar no momento certo, se isso não traz uma vulnerabilidade muito grande para o Brasil. Pela proposta, as autoridades continuarão com o foro privilegiado nas ações de crimes de responsabilidade, que são aqueles cometidos no exercício do cargo público. Atualmente, existem 22 mil pessoas com a prerrogativa de foro privilegiado, ou seja, só podem ser processadas por tribunais superiores e desembargadores. De Brasília, Arthur Scott.